Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino do Games falando, hoje trazendo pra vocês Blitz Mobile 3D analisando a conta dos inscritos Hoje no servo do S27 Level 95 É 1 milhão e 500k de força E tipo B galera, vamos lá, vamos ver É um servidor novo, tá? S27 é um servidor novo, então a conta não vai tá lá Essas coisas, porque é servidor novo Então ó, ó, o ataque dele Isso galera Outra coisa que eu dou pra vocês O ataque aqui, tá vendo? Que aqui é 1 milhão e 500 Aqui tem que ser pelo menos 15k ou 16k De ataque, deu? Aqui tem que tá Sempre maior que a Reatos Que é o recomendado, né? Mas enfim O HP dele tá interessante, só o ataque Que ele tem que melhorar e tal É aquilo cara, início de serve, início de conta Ele não deve nem ter runa, né? Beleza, vamos lá, deixa eu ver O que tem resto na conta, galera, quem quiser que analise a conta Vão no Facebook, estão na descrição Eu vou analisar a conta de vocês, é só vocês Passarem a conta E eu analiso todos vocês Então eu peço pra que vocês tenham paciência Pois é muita conta, galera Então deixa o like aí, já se inscreve quando for inscrito Ativa o sininho e vídeo todo dia Tenham paciência porque eu analisar a conta de todo mundo Relaxem Então voltando aqui Ligação Ele tá usando Toshiro é o principal dele Ele tá usando Hangiko É cara, ele pode até fazer um bug da ligação aqui Deixa eu ver a informação dele Ah, a informação dele tá interessante A informação dele tá interessante pra começo, né? Ok, agora deixa eu ver o outro aqui O Kenpati tá com as três ligações também Tudo certinho Ok E aqui também tá tudo certinho Beleza Eu quero saber qual banner tá no servidor dele Ah, ele poderia ter pegado o Shinji e o Aizen, né, cara? Tenho certeza que o Aizen vem aqui na troca Cadê? Ih, rapaz, não vem na troca não, é? Eu não lembro do Shinji Eu não lembro do Shinji vir sozinho, não, pô Se eu não me engano, o Shinji ele vem com o... Ele vem com o Aizen, mano Sumiu, mané Não entendi essa Por que o Aizen não tá na troca Sendo que o Shinji vem com o Aizen, né? Enfim Então vamos lá Voltando aqui Personagem Deixa eu ver aqui como tá Qualidade dele tá vermelho O Avançado ele tá 6 O Talento tá 74 Eu não recomendo ele se aprofundar muito Ele pode até deixar o Toshiro aqui grau 9 Mas não pra muitos graus Porque você vai pegar um limitado e vai tirar ele, certo? Então não recomendo você dar um up assim muito monstro Ele tá farmando as runas ainda e tal Começo de servidor Eu não vou ficar exigindo isso dele Porque é servidor novo Habilidade já tá com livro lá de ataque laranja R$74, muito bem Reino 8 Característico, ó Já tem instrução Já tem HP laranja Já tá esperto Ele já tá esperto na conta Muito bem Ih, carai Fechou ali Vamos lá Fica empate Vermelho O Avançar tá 7 O Talento tá 73 Runa Eu não vou nem ver Runa, galera Porque eu imagino que a Runa esteja zoada, né? Porque é servidor novo Habilidade Golpe não Full ataque Quem empate é full ataque Não faça isso Ele não tem livro, né? Por isso tá explicado O quem empate é full ataque, mano Full ataque Quando você tiver livro de ataque, você coloca Característico Já tem instrução Roxa O HP Bota o ataque aqui Fica da hora Ok Bom, não sei porque o boneco tá voltando aqui Enfim, vamos lá Biaco Já tá laranja Tem que botar ele vermelho O Avançar 7 O Talento dele tá 70 Tem que botar 90 A Runa eu não vou ver, não Habilidade Habilidade já tá com ataque E aí é que ele não tem o que trocar, né, mano? Os livros tem Faça inimigo formidável, tá? Faça bastante inimigo formidável Pra você ganhar livro Porque não é difícil Destruição Roxa Mas aí tem as instruições Legais nos personagens, né? Os links eu não vou me aprofundar Porque é SR, né, galera? E é o que eu falei A conta é em servidor novo Ou seja, não vai ter tanta Não vai ter tanta coisa pra mostrar Igual uma conta mais avançada Normal É... O que eu ia fazer? Eu ia ver uma parada aqui Caralho, agora eu me esqueci, mano Porra, agora eu esqueci, cara Ah, meu pai Eu esqueci Ah, lembrei, lembrei, lembrei Esse aqui, ó É aqui que você vai pegar o livro Deixa eu ver se você tem É, ele não tem Ele não tem aquele Aquele busque do inimigo, né? Eu tô vendo que ele não tem aqui Enfim Já foi personagem formação Já foi equipamento Vamos lá Aí tá acabando de fechar Os equipamentos laranja, né? Refino Vamos lá Ó, 21, 15, 10 Ó, alinha esse refino aí, hein? O refino tem que ser um par de 1 em 1, galera Ó, 21 Ó, aqui tá 15 Aqui tá 15 Aqui tá 10 Começa da prioridade que Bota 11 até chegar a 15 Chegou tudo 15 Aí 16, 16, 16, 16 e assim por diante, tá? Aqui tá certinho Falta só botar esse aqui, ó Aqui embaixo já tá mais alinhado Ok? Deixa eu ver os outros, ó 15, 7 Beleza É, conta nova, né, galera? Conta nova Ele vai melhorar isso aqui com o tempo Só o tempo mesmo Porque Enfim, vamos lá É, deixa eu ver aqui Equipamento já foi Oficina Deixa eu ver os pets dele Deixa eu ver quantos frags faltam Deixa eu ver o que empate 4 Vixe, tá longe, hein? E aqui faltam uns 8 Pro Toshiro Beleza É, tesouro O tesouro dele tá baixo, né? Tem que fazer as paradas lá na oficina Magatama Magatama 13 e 4 Parceiro Deixa eu ver os pets dele Rapaz, os pets aqui O pet aqui tá triste, hein, amigo? Conta nova Tem que ter sorte Acessórios Deixa eu ver aqui, ó Pega um chuva de gelo, mano Que é GG Pega uma chuva de gelo que dá bom Então, acho que é isso, galera A análise foi bem rápido Porque a conta é nova, né? Servidor novo e tal Então, galera Comenta o que vocês acharam Quem quiser que eu analise a conta de vocês Vão no Facebook Que está na descrição Só passar a conta lá E a GG Analisa Só tem que esperar Porque muita gente E eu tenho que postar os outros jogos no canal também Tem que fazer a live de outros jogos Enfim Então, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau